Valendo! Alô amigos de Curumbá, estamos aqui direto do Diário Curumbáense, nós somos o grupo Esquema Rio! Vem comigo? Felipe Catatau Fabiano Marinho Henrique Esquema Nino Swing E eu, Marquinhos Nascimento Vamos cantar e encantar com vocês A nossa música de trabalho, Travessia, vamos lá! Um, dois, um, dois, três Salta a voz nas estradas Eu não quero parar Eu não quero parar Como o nosso sonhar Sonho vem Tudo em risa Tento me interminar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar Solta a voz Solta a voz As estradas Eu não quero parar Eu não quero parar Meu caminho é de pedra Como o nosso sonhar Eu não quero parar Eu não quero parar Eu não quero parar Vou fechar o meu prato Vou querer me matar A nossa história começou mais ou menos assim Aqui em Corubá E a gente não pode esquecer Nossa música que marpa os corações Quem é negro acaba com a gente assim, ó? Vamos lá! Eu não quero parar Eu não quero parar Eu não quero parar Vou te amar Vou te amar Vou te amar Vou te babuar Vem pra mim se entregar Como era antes Estamos com as nossas rodas de samba Aqui na cidade Qualquer coisa Se não conhece a gente Ô, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Bala, lucas, cique e samba Do que pedir, corda, vem cá Não deixe essa onda gritar Meu barco de abra e navegar Vou dar a partida Bate palma, ô XERRA!